Para a gente entender esse julgamento, a gente tem que entender quem é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é uma instituição que apoia o Congresso Nacional e que é composta por ministros, que é um quadro político, e por técnicos, servidores públicos concursados. Os ministros, que são fruto de escolha política, normalmente são escolhidos de políticos que já estão no Congresso Nacional há muito tempo e carregam seus vícios e eventuais virtudes de um sistema, que é o sistema político que tem um alto nível de corrupção como aquele que a gente conhece. Por conta dessa escolha política dos ministros, tanto do Tribunal de Contas União como dos Tribunais de Contas dos Estados, acontecem com frequência operações da Polícia Federal sobre conselheiros dos Tribunais de Contas e vários ministros do Tribunal de Contas União foram delatados e foram investigados na Lava Jato. Por que não avançou? Não avançou porque, em geral, investigações contra pessoas poderosas não avançam, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo como o sistema político coloca pessoas para arrecadar propinas em órgãos públicos com receitas poupudas, com orçamentos poupudos, esse mesmo sistema político vai aparelhar também o poder judiciário naquilo que ele puder. As instâncias superiores, especialmente que são de livre escolha, nomeação, esse sistema político vai indicar pessoas para essas cortes, cortes de contas, cortes superiores, com o objetivo de se proteger para perseguir inimigos, para proteger amigos e para fazer aquilo que o dono do poder quer. Alguns ministros vão se curvar a isso, outros ministros não, vão atuar de modo independente. Existe uma contaminação também, sim, do judiciário a partir dessa velha política, a partir desse sistema político corrupto. Os ministros políticos que me julgaram foram quatro ministros, todos eles delatados e investigados na Lava Jato, e eles passaram por cima de 14 manifestações técnicas, de cinco instituições diferentes, que de forma unânime, todas disseram que os gastos foram regulares, e ainda que fosse irregular, Deltan Dallagnol não tem nenhuma responsabilidade.